A partir desse momento, vocês são servidores públicos municipais e com uma missão maior do que ser um simples servidor, que é a missão de fazer parte da guarda municipal da nossa cidade. Servidor, eu já falei outras vezes, vocês já ouviram falar que a palavra do servidor vem para o servidor. E como vocês também já ouviram outra fala, no dia da nomeação, o que eu mais pedi e que vou cobrar é o compromisso, é o empenho, é a dedicação com a população do Guarulhos Santos. É que o exercício da profissão esteja acima dos nossos problemas, dos nossos interesses pessoais, acima das nossas amizades, o maior bem que o Guarulhos Santos tem é o cidadão. E é ele que nós vamos servir. E é para ele que nós trabalhamos. Mas na nossa gestão a gente vem fazendo o máximo que está ao nosso alcance para que a guarda tenha condição de trabalho. Hoje a guarda municipal, vocês também, é justo se digam, estão entrando numa maré boa. A guarda antes era alojada na rodoviada, quando a gente chegou aqui. Eu acho que a guarda tinha tido um farmamento ou dois a vida toda. Então vocês estão entrando no momento que os guardas, claro, se organizaram, se agregaram ao sindicato, à associação, reivindicam seus direitos, mas também fazem um bom trabalho. Hoje a guarda tem colete, a prova de bala, que é uma coisa de proteção. Hoje a guarda tem o seu farmamento periódico, renovado, periódicamente. Hoje a guarda tem um quartel, tem uma viatura, tem moto. São coisas importantes, são instrumentos de trabalho importantes. E hoje vocês estão entrando num momento que a guarda, pela primeira vez, a guarda tem quantos anos no município? 14 anos. Quem vai dar o quinquente para os guardas? Somos nós. E foi esse mês que eles receberam o quinquente. Parceria com a Polícia Militar, parceria com o Ministério Público, parceria com a Polícia Civil. Isso é parceria necessária, porque nós precisamos ter parceria para cuidar do cidadão, que é o nosso maior papel. Então, contem com a gestão municipal. Nós estamos aqui cumprindo o nosso dever. Vamos exigir de vocês também o cumprimento desse dever. Fiquei contente de olhar as cinco mulheres. Sejam bem-vindas os rapazes, nossos novos guardas municipais, sejam bem-vindos, tenham sempre isso em mente, o que é o que a gente quer, que vocês façam o trabalho da melhor forma possível. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.